Salve, salve galera da tecnologia, sou o André Osegas, me formei no Santa em 2015 em sistemas de informação, foi a primeira turma de sistemas de SI e para quem curte tecnologia vou falar um pouquinho só da minha passagem e o quanto de trabalho que tem nessa área, o quanto de oportunidade que tem na área de desenvolvimento de sistemas, seja na área de gestão, seja na área de IA, seja na área de agilidade seja como desenvolvedor mesmo, como back-end, front-end, full-stack, seja lá o que for, tem vaga para todas as áreas tem muita vaga no mercado mesmo. Eu no segundo ano de sistemas de informação eu comecei a trabalhar numa empresa multinacional, líder de desenvolvimento na América Latina, a Totos, trabalhei 6 anos nessa empresa comecei lá em 2016, fui trabalhar na Rússia, trabalhei 2 anos morando em Moscou, eu morava em Moscou e trabalhava lá como líder de desenvolvimento de sistemas, a gente desenvolvia sistemas para empresas do governo para empresas de fins militares e depois disso voltei para o Brasil buscando novas experiências, criar novos desafios fui trabalhar na F-Câmara como PO, como Product Owner, um pouco mais na área de negócios, queria mudar um pouco porque na área de desenvolvimento de sistemas, na área de software, tem muita vaga para todos os ramos, para toda a área que você quiser ir e quem busca desafios, quem está afim de aprender e reaprender, essa é a área perfeita muitas das coisas que a gente aprendia na faculdade, a gente reaprendia num outro ano então o que eu carrego da faculdade para mim é aprender a reaprender aprender que na área de desenvolvimento de sistemas, na área de tecnologia as coisas mudam muito rápido e você tem que se adaptar isso é sensacional, eu acho isso mágico, acho que isso é você não poder ficar na sua zona de conforto e eu sou apaixonado por essa área e depois de trabalhar com Product Owner, eu fui trabalhar no Itaú, hoje eu trabalho no Itaú como Team Lead líder de times lá, tenho dois times na área de cartão é sensacional trabalhar com software, eu sempre gostei muito mas agora eu estou indo um pouco mais para a área de gestão então como eu falei, tem vaga para todas as áreas que você tiver afim, que você curtir se não curtir desenvolvimento, tem na área de gestão e tudo mais esse foi basicamente um pouco da minha trajetória então deixo aí meu abraço para toda a galera do Santa os professores do Santa me acompanham muito, me acompanharam muito até hoje em todos esses meus desafios, sempre conversei muito com eles é sensacional todo o apoio que eu sempre tive e inclusive quando eu fui para a Rússia, o Cordelo, o Asenjo, sempre me deram muito apoio agradeço eles imensamente um abraço para todo mundo, valeu galera do Santa qualquer coisa me sigam nas redes sociais andreuzegas, tem meu linkedin, me chamem para conversar tem vaga no Itaú, tem vaga na TOS, tem vaga na Fcâmera em todas as empresas que eu conheço, tem vaga na área de desenvolvimento de software na área de tecnologia, na área de gestão um abraço, valeu tchau tchau tchau